MAPA DE KING OF THE HILL MAPA BEM AMPLO 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 pode aproveitar isso, você pode aproveitar sua pistola entre outras coisas, uma coisa que eu acho bem interessante pra quem curte jogar de scout e tem medo de chegar muito perto do seu oponente é usar o crit e a cola, porque você tira uma média de 30 a 20 de dano a média distância ou a longa distância, já que você tem um dano mini crítico, então eu acho bem interessante pra você que curte jogar a média distância de scout, mesmo que eu prefira jogar a curta distância, já que você é uma classe mais letal a, como eles dizem, black shot alguma coisa assim, acho que é assim black shot, sei lá, então se você curte jogar a média distância eu aconselho você a usar o crit e a cola porque ele é um item que te dá mini críticos lógico, você vai sofrer mini críticos também, mas se você tiver jogando a distância contra um soldier é bem difícil ele te acertar lógico, você é uma classe muito ágil, então é fácil pra você desviar dos mísseis dele, então aí tem como você facilmente esquivar dele e tirar um bom dano e como eu tava dizendo galera o scout não é um rambo, então você não pode chegar simplesmente na frente do seu oponente, seja ele um heavy, um soldier porque eles te matam muito fácil, inclusive também é o pyro, o pyro é a classe que você precisa tomar mais cuidado de ficar de perto dele, porque ele inflige um dano muito alto em você e um dano contínuo, porque você ainda vai querer fugir dele e ele vai continuar colocando dano em você por causa da queimadura, ui, uma queimadura então acho que é basicamente isso galera que eu queria trazer pra vocês dar umas dicas aí de movimentação pra vocês se vocês curtem jogar a média distância ou a curta distância algumas dicas bem básicas pra vocês nesse gameplay que foi um gameplay muito bom na minha opinião eu consegui capturar bastante do gameplay foi um gameplay muito bom que eu gravei nesta manhã então eu espero que você tenha curtido esse meu gameplay também espero que você tenha gostado das minhas primeiras impressões sobre esse mapa novo se vocês quiserem jogar nesse mapa novo tem vários servers dele eu achei ele um mapa muito bacana espero que a Valve continue colocando mapas como esse e eu acho, pelo que eu me lembro, esse mapa foi um community made foi feito pela comunidade algum usuário da Steam algum jogador de Team Fortress 2 foi lá e fez esse mapa eu não sei se foi por pedido da Valve, sei lá mas ficou bem estiloso bem com essa temática oriental acho bem bacana então acho que é basicamente isso galera espero que você gostasse desse vídeo se você gostou, não se esqueça de deixar sua avaliação no vídeo por meio do seu joinha e também do seu favorito não se esquece de comentar aí no vídeo dizendo o que você achou do vídeo se você gostou ou não gostou críticas, sugestão, opinião qualquer coisa galera pode deixar aí nos comentários que eu estarei lendo pra vocês beleza galera? e se vocês gostaram desse tipo de vídeo galera trazendo pra vocês um pouquinho mais de dicas do Team Fortress 2 basta me pedir no Twitter pede aí nos comentários que eu com certeza trarei pra vocês gameplays do gênero trazendo um pouquinho mais de dicas se vocês quiserem também mais gameplays gameplays comentado ao vivo basta me pedirem aí nos comentários que eu também estarei trazendo pra vocês galera então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal porque aí você recebe todos os updates do canal na sua box de inscrições no YouTube beleza galera? então é basicamente isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima fui! e até a próxima